Não sei se você já estudou sobre a águia, mas uma águia não consegue levantar voo no período de frio. Para ela levantar voo, o tempo tem que estar quente, aquecido. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe por que tem muitas igrejas geladas que não conseguem atingir as regiões celestiais? Porque no gelo, no frio, águia não consegue voar. Quando chega o tempo de uma águia renovar as suas penas, o que ela precisa fazer? Ela precisa voar o mais alto possível e ir para um deserto. E se esse período da renovação cair no frio, como que ela vai levantar voo? Sabe o que acontece? Reúne-se todas as outras águias em volta dela e aquece ela e o ambiente onde ela está. A igreja está assim hoje? Não estou falando da decongue, eu estou falando da igreja, da nossa geração está assim? Quando vê um crente frio, junta todos os crentes e vai lá aquecê-lo? Quando vê um crente desanimado em casa, vai lá, um monte de crente como antes e ela... Vamos lá, vamos fazer uma visita, vamos cantar um indo-a-harpa lá na casa dele. Está acontecendo isso hoje, irmão? A igreja precisa ser curada. A igreja precisa ser curada. Sabe o que está acontecendo? Tem uma águia precisando de ser renovada. Aí as outras águias, ao invés de ir lá aquecê-la, porque está frio, sabe que ela não vai levantar voo? Fica assim, não, deixa lá. Sabe por que está ali? Porque está no pecado, está no erro. Águia de verdade, quando vê que a outra não consegue levantar voo porque está frio, elas se unem. A igreja precisa unir mais. Quando vê uma águia precisando de ser renovada e vê que está fria, sabe o que a gente precisa fazer? Vamos unir. Vamos lá cantar um indo-a-harpa. Vamos lá orar junto. Você vai ver se ela não vai levantar voo rapidinho. Você vai ver se esse crente vai continuar frio. Não vai, irmão. Tem alguém entendendo essa pregação? Tem alguém entendendo esse evangelho? Tem alguém entendendo essa mensagem do reino? Essa águia só precisa de um abraço seu para levantar voo. Então, chegou a sua vez de aquecer o ambiente. Ah, se eu fosse pessoa que começava agora, começava hoje, começava neste momento, a aquecer o ambiente. Ouça isso. Se todos os crentes começarem a aquecer o ambiente, não haverá águia no céu. Todas elas vão estar nas regiões celestias. Xaraba, caraba, suriama, daraba, candaraia. Urabacan, daraba, suriama, daraba.